CBN Eleições 2012 Está na hora, quase na hora, de você decidir quem você quer no comando da nossa cidade. Fernando Haddad do PT ou José Serra do PSDB. Segundo turno está chegando, domingo, e o CBN São Paulo te ajuda nessa missão tão difícil de escolher alguém para o comando da nossa cidade. E é por isso que a gente entrevista hoje e amanhã os candidatos à vice. Até para a gente saber um pouquinho qual é a importância do vice numa candidatura como essa. Então a gente vai fazer uma entrevista de 15 minutos, hoje com Nádia Campeão, que tem 54 anos, é casada, tem dois filhos, nascida em Rio Claro, interior paulista, agrônoma formada pela USP e ela está na política há três anos. Ela é presidente estadual do PCdoB, licenciada e da direção nacional do partido. Foi secretária municipal de esportes na gestão Marta Suplicy. Em 2006, ela foi candidata à vice-governadora na chapa de Aloysio Mercadante e agora é candidata à vice na chapa de Fernando Haddad. Ela já está conosco aqui no estúdio. Olá, Nádia Campeão, bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom, você pode acompanhar essa entrevista pelo site da CBN. A gente está transmitindo isso em imagem para você também, cbn.com.br, pelo rádio. E você pode mandar suas perguntas para cá, fabiola.cidral.com.br, ou então pelo Twitter, no Twitter, Fabiola Cidral, tudo junto. Nádia, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, qual vai ser o seu papel num eventual governo de Fernando Haddad? Bom, eu acho que o principal papel é o papel constitucional, ou seja, o vice tem que estar preparado para eventualmente poder substituir o prefeito. Eventualmente, o que eu digo é um afastamento de alguns dias que ele precise por um ou outro motivo. A gente sempre pensa que o prefeito eleito ficará durante os quatro anos, exercerá plenamente, então não haverá necessidade de uma substituição mais permanente. Mas é claro que o vice tem que estar preparado para isso e, portanto, tem que acompanhar o dia a dia do governo, os seus desafios, os seus problemas. E, principalmente, eu acho que é importante que o vice compartilhe do programa de governo, que está sendo discutido agora na eleição. E, fora isso, que o prefeito julgar que o vice possa colaborar, pode cumprir outras funções, depende de cada um do que é necessário para o governo. Então, isso fica nas mãos do prefeito eleito. A senhora falou de estar preparada. A senhora se sente preparada? Na área pública, a senhora tem a experiência como secretária de esportes na gestão Marta Suplicy e foi essa a sua experiência na gestão pública, diretamente. A senhora se sente preparada para assumir, eventualmente, a prefeitura como São Paulo? Nós estamos preparados. Quando eu digo nós, é, primeiramente, o nosso candidato a prefeito. É uma pessoa em quem eu confio muito na capacidade de gestão, na segurança do que ele vai fazer, do que ele já conhece de São Paulo. Então, isso dá uma confiança muito grande para todo mundo que o está acompanhando nesta campanha. Além disso, eu acho que nós temos condição de formar um bom governo, auxiliares competentes, política e tecnicamente. Os secretários, os subprefeitos, o próprio corpo de funcionários municipais. Nós temos gente muito boa. E na sociedade de São Paulo. Então, eu acredito que nós estamos preparados para governar esse conjunto de pessoas. Dentro disso, eu faço parte disso. Acho que posso colaborar. Minha experiência já é de muito tempo. Eu tenho 30 anos de vida política partidária, acompanhando essa evolução que ocorreu no Brasil, na elaboração das políticas públicas, administrações exitosas, outras nem tanto. Mas, na Prefeitura de São Paulo, nos quase quatro anos que eu fui secretário de Esporte, aí foi decisivo. A gente conheceu melhor São Paulo. E, de lá para cá, é um acúmulo permanente. Seja no que nós fizemos, seja acompanhando as outras administrações. E foi um período difícil na gestão mata. Muito difícil. Pela falta de recursos. Qual foi o grande efeito na sua avaliação, na sua gestão na Secretaria de Esportes? Bom, eu considero que foi muito importante algo que nós fizemos em comum, em comum acordo, em corresponsabilidade, com a Secretaria da Educação e da Cultura, que foi a construção e a concepção dos céus. Nós trabalhamos em conjunto. Acho que foi o maior desafio para as três secretarias. Mas, especificamente no Esporte, nós nos dedicamos muito a recuperar os clubes da cidade. Os clubes que a Prefeitura administrava diretamente, que estavam muito abandonados. As piscinas públicas, todas fechadas. Então, foi um trabalho muito duro, porque a gente realmente não tinha recursos suficientes para isso. Além disso, nós criamos um evento muito interessante, que foi o Jogos da Cidade, que mobilizavam as subprefeituras. Tem até hoje o Programa de Ruas de Lazer. E um outro que foi muito bem avaliado pela população, que foi o Recreio nas Férias, que era atividade para as crianças da escola pública, em julho e em janeiro. Uma semana inteira de atividades recreativas, esportivas, culturais. Então, acho que foram projetos importantes. Eu considero também que São Paulo disputou sediar os Jogos Olímpicos, que depois foi realizado agora em Londres. Isso foi um momento também muito importante, em que a gente uniu o esporte paulistano numa empreitada que seria muito importante para São Paulo. Bom, a senhora falou sobre fazer o plano de governo juntos. Todos os partidos juntos, a senhora que vem do PCdoB, junto com o PT nessa campanha de Haddad. Qual é a sua participação no plano de governo de Fernando Haddad? Qual é a sua bandeira? Qual será a sua luta dentro da prefeitura de São Paulo, numa eventual prefeitura, para enfrentar São Paulo? Eu compartilho com o Haddad o que são as nossas prioridades. Acho que realmente São Paulo precisa enfrentar o problema do desenvolvimento urbano e moradia popular, da saúde e educação pública e os problemas do trânsito e transporte coletivo. Acho que aí estão os eixos prioritários do nosso trabalho. Mas eu considero que também, claro, cultura e esporte, às vezes não aparecem num primeiro plano, mas elas têm uma importância enorme, porque elas complementam o processo todo de educacional, de desenvolvimento humano, de qualidade de vida na cidade. Em São Paulo tem muitas oportunidades e possibilidades na área de cultura e esporte. Além disso, eu tenho uma preocupação também grande, vou procurar acompanhar isso, nas políticas em todos os setores que atingem as mulheres. Porque a questão da mulher, os direitos da mulher, está presente no atendimento à saúde, no acesso à creche, no combate à violência, portanto, problema de segurança na cidade. Então eu gostaria de sempre estar sintonizada, acompanhando como a prefeitura municipal vai ter um olhar também para as questões que atingem as mulheres. Mas o candidato colocou no plano de governo dele a criação de uma secretaria especial para isso. E até eu questionei ele aqui, ele não falou diretamente, mas nós temos em São Paulo 27 secretarias, é um número altíssimo e o que acaba sendo um gasto muito grande. De repente a senhora não poderia agregar essa função também? Uma secretaria como essa, talvez, ou não? Como a vice hoje que tem uma secretaria, que durante a gestão ela teve outro cargo também, se não só de vice, a senhora pretende agregar para até não ter mais coisa a fazer dentro da prefeitura? Eu acho que nós vamos discutir a participação de governo, inclusive a minha, depois do dia 28. Até o dia 28 a nossa preocupação é disputar e vencer as eleições. Depois disso nós vamos ter tempo para discutir o papel de cada um. Eu repito que, da minha parte, eu vou estar à disposição. Acho que os vices podem ou não assumir uma função mais direta numa secretaria. Não acho que é automático. No caso da Secretaria da Mulher, é um compromisso do Fernando Haddad, eu acho que é importante, levando em conta que nós vamos ter que reestruturar o conjunto das secretarias. Talvez algumas possam ser fundidas, outras... Mas nós vamos criar muito pouca coisa de novas secretarias. Tem sido uma pressão muito grande, porque para todos os setores que você vai, debate, todos acham que se cria uma secretaria, se atende melhor reivindicações setoriais. Não é essa exatamente a nossa compreensão. Nós achamos que esses podem ser atendidos por secretarias já existentes, de forma transversal. No caso da mulher, eu acho que é uma decisão importante. A gente vê que ainda tem muito problema, muitas questões atingindo as mulheres. Acho que é uma decisão acertada da parte do Haddad, mas não necessariamente eu preciso assumir isso de forma nenhuma. Eu vou contribuir, de qualquer maneira, na questão do atendimento aos direitos da mulher. Bom, chega aqui algumas perguntas até de ouvintes, falando da senhora que vem do PCdoB, né? A senhora é comunista? Eu sou do PCdoB, já desde 1978. Em 1978, então é o único partido praticamente que eu militei. Teve um período muito curto que eu atuei no MDB, porque era o único partido que existia de oposição, né? Na época do início do... no final dos anos 70, início dos anos 80. Então eu sou do PCdoB desde essa época. E o que é ser comunista hoje? Mudou? Porque a gente fala que houve uma mudança imensa. A gente vê alguns símbolos do comunismo hoje no Brasil. Quem são eles, né? O que é ser comunista hoje? O que vai ser o seu papel de uma representante do comunismo numa eventual prefeitura de Fernando Haddad? Eu acho que tem muita mudança no mundo. O mundo mudou bastante. A gente, a experiência do século, histórica do século passado, não é a mesma desse novo século, né? Eu acho que muita coisa positiva veio da experiência socialista, sobretudo ao respeito aos direitos sociais, a igualdade e justiça social, né? O papel da classe trabalhadora. Acho que isso é uma coisa importante. Valores de solidariedade, né? De fraternidade, de respeito aos direitos humanos. Mas a gente, claro, aprende também com outras coisas que foram muito limitadas, equívocos mesmo cometidos. Então, eu acho que o que fica, que é atual, é uma luta por uma sociedade mais justa, né? No caso, nós compreendemos que seria uma sociedade socialista. Mas nós estamos hoje disputando a prefeitura de São Paulo. Nós temos um programa administrativo e eu me somo a esse programa político e administrativo. Então, o nosso papel hoje é governar São Paulo dentro da política brasileira, que tem sido muito positiva, da nossa democracia, que tem sido muito participativa. Então, o PCdoB se soma, faz parte desse ambiente político, dos partidos políticos existentes no Brasil e nós estamos muito satisfeitos com a evolução da sociedade brasileira. Mas está mais próximo do capitalismo? Não, nós somos um país capitalista, o mundo todo hoje é predominantemente capitalista, né? Eu acho que tem uma, vamos dizer assim, uma disputa, uma boa disputa sobre o fato de se nós podemos alcançar uma sociedade mais justa e igualitária. Eu acho que esse é um desafio para o próprio capitalismo, que enfrentou agora recentemente, continua enfrentando uma crise internacional poderosa. Então, um sistema que procura desenvolver a economia, mas ao mesmo tempo tem que conviver com um desemprego recorde na Europa, onde estão os países mais desenvolvidos, tem uma interrogação se esse é o melhor caminho. Nessa linha ainda, o deputado Paulo Maluf disse que o PT que está se aproximando dele, não ele se aproximando, na questão mesmo ideológica, né? E o de fazer as coisas. Também chegou muita coisa aqui dos ouvintes querendo saber disso. A senhora foi escolhida para ficar no lugar de Luísa Herondina, que rejeitou totalmente uma aproximação de Paulo Maluf. Como é que é para a senhora? A senhora aceita Paulo Maluf? E a senhora se sente próxima dele, aos ideais dele? Como é que funciona isso? Não, acho que nós temos trajetórias totalmente diferentes, né? Nós respeitamos muito a decisão que a deputada Luísa Herondina teve, eu acho que ela é uma mulher extremamente combativa, valorosa, né? E ela continua nos apoiando, isso tem sido muito positivo, né? Mas eu compreendo de que nós fizemos uma frente política, né? Com um partido que, em plano nacional, apoia o governo Dilma, no plano estadual apoia o governo do governador Geraldo Alckmin e nessa eleição municipal, integra a nossa frente. Mas eu sempre pensei que, sempre penso que nós temos um programa, é um programa democrático para a cidade, é um programa progressista, é um programa de clara prioridade social e popular. E o Fernando Haddad é o líder desse campo, né? De partidos, no caso, principalmente o PCdoB, o PSB e o PT, que tem sido o núcleo das mudanças e das transformações que a gente tem vivido no Brasil após a eleição de Lula e agora com Dilma. Então eu acho que esse é o fator determinante da nossa campanha, né? Então eu tenho assim, me sinto bastante confortável na função de candidata vice e acho que fizemos uma campanha muito boa que, na prática, mostrou isso. Não se incomoda com o apoio de Maluf? Com o apoio do PP, não, não. Bom, tem perguntas dos ouvintes. O Esper lê um pergunta o seguinte. Ele gostaria de saber sobre como vai ser sua atuação em relação aos moradores de rua. Como é que é a sua análise em relação a isso? Porque há muitas críticas à atual gestão quanto ao tratamento, né? A população de rua. E ele quer saber qual é o seu projeto para essa área. Eu acho que houve um retrocesso nos últimos oito anos no atendimento à população de rua na cidade. Eu acompanhei muito o governo da prefeita Marta Suplicy. Na ocasião, a secretária foi a Aldaísa Sposati. E o esforço enorme que foi feito para atender, para acolher, para encaminhar para novas soluções a população de rua. Foi dessa ocasião que nós fizemos a Oficina Boraceia, que foi absolutamente inovadora nessa área. Porque é preciso ter uma série de ações que se somam para tratar a população de rua, que atualmente já são mais de 13 mil, entre 13 e 15 mil moradores de rua. e por motivos muito diferentes. Então, a gente precisa ter acolhimento, precisa ter locais onde as pessoas possam ter as suas necessidades básicas atendidas. Mas é preciso também abrir alternativas de reinserção. Desde moradia, alternativas de moradia, como também de qualificação profissional, de reinserção no mercado de trabalho. No plano de governo tem alguma coisa prática para os moradores de rua? Alguma coisa direta? São todas essas ações na área da assistência social, todas essas ações somadas. Uma recuperação das casas-abrigo, dos abrigos, dos albergues, reabrir vagas dos albergues, porque elas diminuíram, e ter serviços variados de assistência social, de orientação profissional, de reinserção na sociedade. Isso envolve muitos aspectos. Bom, deu 15 minutos já na nossa entrevista. Eu agradeço a sua participação ao vivo aqui na CBN. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Muito obrigada. Hoje nós conversamos com Nádia Campeão, ela que é candidata a vice na chapa de Fernando Haddad, do PT, e está concorrendo nesta semana ainda, na eleição. Amanhã nós vamos ouvir Alexandre Schneider, nesse mesmo horário, com esse mesmo tempo. Então você também pode mandar sua pergunta para cá, fabiola.cidral.com.br, 10h21.